Olha só que interessante, né? É uma grande armadilha que a gente pode cair, né? É esse desânimo, achar que não, não tem jeito, eu não vou conseguir ser tão bom pra Deus, né? Esse desânimo acaba nos afastando da oração, acaba nos afastando da santa missa, né? É porque a humildade, ela deveria nos aproximar mais de Deus, né? O fato de você se reconhecer pequeno, se reconhecer pobre, miserável, pecador, devia fazer com que você buscasse a excelência, né? Você buscasse mais a oração, que você buscasse mais os sacramentos. Então, porque eu sou assim tão pecador, então eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso abandonar os meus vícios, eu preciso abandonar o pecado, eu preciso me confessar, eu preciso ter uma vida nova, buscar mais os sacramentos, buscar mais a oração e ser santo. Então, o reconhecer-se humilde consiste nisso, em você perceber a sua pequenez diante de Deus. São Francisco de Assis, que é um grande exemplo de humildade, ele rezava dizendo, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o infinito, o majestoso, Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, e eu um miserável, ínfimo servo, né? Então, se colocar, o vermezinho miserável, né? Então, Deus, quem és tu, ó Deus, o grandioso, enquanto eu sou aqui tão pequenininho, né? Mas eu quero chegar em ti, ó Deus. Então, me dá a graça, Senhor, de perseverar nos teus caminhos, não me desviar nem pra cá nem pra lá, pra que eu possa chegar à santidade. Agora, o demônio, ele cria daí essa armadilha. Você é miserável, você é pecador, você nunca vai ser santo, então desista. Desista. É, esse desânimo, né? Por um lado, agora, por outro lado, uma grande armadilha do demônio é o desespero também. O desespero nasce, claro, da distorção ali da própria culpa, né? Nós, nessa matéria, Santa Tereza d'Ávila também tem propriedade pra falar, também pode nos ajudar, ensinando aí um modo de identificar essa falsa humildade, né? Lembrando também, né, gente, que desespero é pecado também. É. Tem gente que não leva isso em consideração. E usa muito esse termo. Ah, porque eu tava desesperado. Aconteceu tal coisa e eu fiquei desesperado. Opa, pera lá. Reflita bem, né? Porque desespero é pecado. É a falta da virtude da esperança. E a gente sempre espera. A gente sempre espera em Deus. Claro, se a sua esperança está nos homens, se a sua esperança está nas coisas, é uma esperança vã. Mas você tem que sempre esperar em Deus. Você nunca pode desesperar, não é mesmo? Isso aí. Mas vamos pra Santa Tereza, então, Carol. É. Você quer ler? Não, pode ler. Guardai-vos também das humildades que vêm do demônio, acompanhadas de grande inquietação a respeito da gravidade dos nossos pecados, que costuma nos acometer de muitas maneiras, até afastar a alma das comunhões e da oração particular, não por ser alma digna, né? Aliás, por não ser a alma digna, diz o demônio. E quando a alma se aproxima do sacramento do altar, do santíssimo sacramento, perde todo o tempo em que havia de receber graças, pensando se está ou não bem preparada para receber a comunhão. A coisa chega a tal ponto que a alma tem a impressão de que, por ser como ela é, tão pecadora, tão, enfim, ela está abandonada por Deus, né? E quase duvida da misericórdia de Deus. Tudo que a pessoa faz parece perigoso. O seu serviço, por melhor que seja, é infrutífero. Nada ela faz bem. Aí vem a desconfiança, que impede de fazer qualquer bem. Ela desconfia, ela se desespera e ela desanima. Aí ela faz uma confissão e ela sai do confessionário desconfiada de que não confessou bem, de que não falou tudo que devia ter falado, que aquela confissão não foi válida e, portanto, ela não pode comungar. E aí entram os escrúpulos, né? E a pessoa fica naquele ciclo vicioso, porque por mais que ela se arrependa dos seus pecados, que ela se confesse, ela nunca acha que é merecedora, digamos assim, de participar da comunhão. Aí, por exemplo, a pessoa foi, se confessou, foi à santa missa e disse, agora eu vou comungar, depois de tanto tempo já. Porque às vezes a pessoa se afasta muito por causa disso. Aí, de repente, entrou uma moça mal vestida na igreja. Você deu aquela olhadinha assim, ah, pronto, já pequei pelo olhar, já não posso mais comungar. Então, o demônio coloca essas coisas na sua cabeça, esses escrúpulos, né? Até, inclusive, o psicólogo André Felipe nos fala muito bem sobre isso, sobre essas distrações, sobre esses olhares, que não significam nada, né? Que não tem valor nenhum, não tem significado nenhum, né? Mas que, para o escrupuloso, não, já pequei, agora não posso. Tudo isso porque o demônio cria essas armadilhas. Essas armadilhas que fazem a pessoa duvidar da misericórdia de Deus, né? Que fazem ela desanimar, exatamente. E desesperar, né? Desesperar. Acreditar assim que, acabou, para mim não dá, minha alma está abandonada, eu vou mesmo para o inferno. A gente já ouviu relatos de pessoas que chegaram a dizer para nós assim, não, eu não tenho mais jeito, né? Eu não tenho mais jeito, eu vou para o inferno. E isso, além de ser o pecado do desespero, também tem a questão do pecado contra o Espírito Santo. É um pecado grave, pecado contra o Espírito Santo. A pessoa, numa falsa humildade, revestida de uma falsa humildade, ah, não, eu não tenho mais jeito, eu mereço mesmo o inferno. Poxa, você nunca deve dizer isso. Você nunca deve pensar dessa forma, de achar que tudo acabou, que não tem mais jeito, que você merece o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. E Deus te dá todo dia chances de você se converter, de você melhorar. Claro que a luta, o combate é espiritual, o demônio está ali colocando um monte de coisa na sua cabeça, mas você tem que resistir. E olha só, quando o demônio age, nós percebemos com muita clareza a inquietação, o desassossego com que ele começa. Isso é Santa Teresa também, né? A verdadeira humildade, mesmo que nos faça ver que a nossa alma é ruim e nos leve a sofrer ao ver o que nós somos, claro, a gente vai lamentar com sinceridade a nossa maldade, não vem com alvoroço e nem desassossega a alma, não obscurece e nem lhe traz secura. Em vez disso, a verdadeira humildade traz graças à alma. E tudo ocorre ao contrário da falsa humildade, com quietude, suavidade, luz, paz, né? Diz Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, como nós falamos, que sofreu muito no início da conversão por causa disso, né? Ela passou muitos anos, muitos anos nesse ciclo vicioso aí. Então, para não cair nesse desespero, a gente precisa considerar, claro, apesar da nossa miséria, a misericórdia de Deus, né? Duas coisas podem ser consideradas no homem. São Tomás de Aquino fala isso. O que é de Deus e o que é do homem. É do homem, certamente, tudo que não presta, tudo que é falho. E é de Deus, tudo que é de salvação e tudo que é perfeito. Se você tem alguma dúvida se a sua humildade é uma humildade verdadeira ou é uma falsa humildade, você tem que ver se te tira a paz de espírito. Se rouba a sua paz de espírito, te leva ao desespero, é uma falsa humildade. Se é uma humildade verdadeira, vai te levar a reconhecer realmente o seu erro, o seu pecado e querer melhorar, né? Não para a sua vanglória, mas para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que é simples assim. Exatamente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma